A gente não pode formar caravanas para o Ministério de Educação pedir, pelo amor de Deus, que o disco não seja taxado como supérfluo. Quem tem que fazer isso é o dono da gravadora, mas tem negro que vai, o que eu vou fazer? Eles são manipulados a esse ponto, de brigar pelo interesse do patrão. Eu não vou brigar pelo interesse do qual eu recebo 10%, de 90%. Quem está com os 90% que vai lá brigar.